Eu basicamente vou estar indo no Infinity de aéreo, apenas com tropas aéreas. Eu acho que isso é justo, vocês concordam? Então vamos lá. Eu escolhi aqui um deck com Madara, Goku Blues, Speedwagon, Mihawk... O que é o seu nome do personagem? Deu branco. É, rapaziada. E também vou com a Bulminha. A Bulminha não vai virar o Vegeta nem algo do tipo, podem ficar tranquilos. Botei a Orb, pá, tranquilão. Agora a gente vai pra partida. Tô gravando isso aqui pela segunda vez porque faltou energia e o vídeo foi de base. Obrigado a todo mundo que tá participando do vídeo. Deixa seu like e comenta. E obviamente, eu roletei e não peguei personagem nenhum, beleza? Só pra... Tristeza sempre continua, família. Bora aqui no Infinity de aéreo. Tá escrito é, então é aéreo. Vamos nessa parada aí pra ver se vai ter alguma coisa de bom tamanho. Eu acho impossível a gente estar indo no modo Extreme. Então eu vou estar vindo aqui com o Speedwagon normal já iniciando. Se eu não me engano, a gente não tem personagens acelerantes nesse mapa. E se tiver, é só depois de algumas waves. Então a gente fica bem tranquilo em relação a isso, né galera? Vamos seguir firme aqui. Ih, caraca, mano. Eu tô bonitão, hein? Tô melhor. Cara, é impossível fazer esse modo aqui no Extreme. Eu acho que ninguém faz esse modo aqui, né galera? Diga aí nos comentários. Vocês fazem isso aqui? Ou só vai pegar Little Board? Eu acho que só faz isso, né? Tem outro sentido pra fazer isso. Se liga, galera. Eu já vou estar colocando aqui, cara, um... Um... Só um Gokuzinho, tá? Só um Goku aqui. Pra ele ficar tranquilão. Enquanto isso, eu vou estar aqui farmando. É, agora só no Farmas. Só no Farmas. No Farmas que a gente gosta. Pô, as tropinhas estão começando a passar, né cara? Agora eu não lembro que se o Goku tem a range maior que o Mihawk. Porque dependendo... Eu não sei onde que eu vou estar colocando, tá ligado? Eu acho que eu vou estar colocando o Goku mais pra cá. Na verdade eu vou colocar ele aqui no momento. Porque as tropinhas estão começando a passar. Quando as tropinhas começam a passar, a gente vai de base. Então vamos estar esperando essa parada aqui. Galera, eu vou estar colocando... Cara, eu queria colocar o Mihawk mais pra... Eu quero o Goku aqui. Mihawk tem uma range área toda. Então eu quero deixar ele mais aqui. Qualquer coisa eu coloco ele aqui. Mas de primeira eu quero estar vendo o poder dele. Beleza. Show. Ah, caô nenhum, galera. Ele pega a range toda aqui, ó. Então beleza. É um bom local. Agora, com esse Goku aqui... Cara, eu acho que eu posso estar colocando ele aqui, ó. Se liga. Posso estar colocando esse Goku aqui. Deixa eu ver. Sem dinheiro, né? Que triste. Esqueci do dinheiro. Pô, se liga. Então a gente tem aqui o Mihawk e o Goku. Obviamente eu vou estar colocando mais o Goku. Porque ele é o mais forte possível, né? E já estamos na Wave 49. E até agora, nada passou por ali, galera. Literalmente nada. Isso que é bizarro, né, cara? Acho que depois que o negócio começa a ficar feio mesmo. Enfim. Vamos estar colocando mais o Goku. Vou estar colocando aqui atrás agora. Eu lembro que na época que a gente colocava o Mihawk aqui. Cinco estrelas antigamente. Vocês lembram, família? Era meio bizarro, inclusive. Só pra não estar faltando um personagem também, galera. A gente precisa estar colocando o famoso, né? Só que, espera. Eu vou estar colocando ele aqui no meio. Ele é aéreo? Eu não lembro se ele é aéreo. Eu acho que ele é aéreo, sim. Agora me veio essa questão. Não, eu acho que é assim. É meio carinho, né? Bom, difícil colocar todos esses personagens, né? Dentro de uma mesma partida. Até porque são partidas que não vão estar dando o nosso tanto dinheiro, né? E eu acho que daqui a pouco esse vídeo algum também não vai estar valendo tanto a pena, galera. Bom, agora a gente consegue. Tá lá. Colocando. Show. A gente poderia estar colocando o Madara também, né? Tem que colocar o Madara. Acho que não... A gente precisa estar colocando o Madara. Mas eu vou colocar o Madara mais na frente, assim. Acho que vai valer a pena também. Talvez. Parando pra pensar, eu acho que o início talvez seria mais difícil. Não é que isso era meus personagens vêm mais acelerante, né? Agora eu não lembro. Hum. Enfim. Os personagens não passam, galera. Acho que isso aqui tá mais fácil, por enquanto. Até mesmo que a gente fazendo o Infinity normal. A gente tá com 2 bilhões de dano. Obviamente não vai ser tanta coisa. Até porque, né? Bom, eu acho difícil que nessa próxima atualização venha algum personagem novo pra Infinity melhor. Ó, bem complicado mesmo. Até porque na última saiu. Só que o Fruit falou que ele faria, né? Uma atualização raiz. E essa atualização raiz a gente já tá esperando faz tempo. Espero que não seja só da boca pra fora, né? Mas vamos estar esperando. E eu espero realmente que o Zui saia do meta. Porque ele já tá há bastante tempo, né, galera? Isso aí já é um fato. Até que a pouco eu vou chegar no topo cobalt de aéreo, mano. Porque não é possível. Apesar que eu tô na wave 60, né? Acho que o topo aéreo deve estar no 90, por aí. Algum do tipo. Eu nem sei quem é o topo aéreo agora, galera. Pra pegar. Pronto, mano. Falta um pouquinho só pra gente tá colocando. E pra aproveitar, mano. Olha a diferença. Ó, Mihawk tá aqui com 2 milhões de dano. O Goku Blue tá com 2 milhões e 800. Nossa, é uma diferença meio que brusca, né? Esse cara aqui, cara. Ele tem... Nossa, por que, cara? Ele tem um... Nem ele tem, cara. Deve ser o tamanho da range, né? Nossa senhora. É o tamanho da range dele. Olha isso aqui. Poderia ser meta, hein? Mas olha o tamanho dessa rangezinha aqui, família. Meu Deus do céu. Vamos tá comparando com o Goku agora? É. A gente pode ver que tem realmente uma grande diferença. Coitado, mano. Se não fosse essa rangezinha aqui, seria completamente de base. Tô muito triste. Pronto, o Madara agora vai ser pra última pro grade. Pô, mano. A rangezinha do Madara é incrível, né, família? Olha o tamanho dessa range. Ai. Só que agora tem um milhão a menos de dano, né? Tem essa questão, comparado com os novos. Tem range, mas não tem dano agora. Milagre, né? Como que o All Star passa? Olha, essa combinação de efeito ficou bonitinha até. Olha, basicamente agora os personagens estão vindo bem mais rápidos, né? Cara, eu não sei se ainda vem, mas... Às vezes vem um Sasuke voando aqui. Sei lá, personagens que não voam, tá ligado? Eu acho que é isso meio bizarro. Tipo, eu acho que muito que o Shikamaru não voa. Shikamaru. Orochimaru. Por que eu falei Shikamaru? Acho que o Shikamaru é o nome dele dentro do jogo, né? Não, é Snake Maru. Ok. Achei isso meio bizarro. Tipo, ele não voa, né? Ele dá um pulo assim gigantesco. É, faz total sentido. Minha posição. Tu, 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 tu. Pronto, milhão. Vapo. Caraca, galera. É muito difícil estar pegando dinheiro agora. As tropas estão começando a passar. Agora tem um Mihawk voando aqui. Beleza. Tem um ketchup aqui, cara. Quem é um ketchup? Ketchup é verde agora. Que loucura. Esses caras que voando aqui de One Piece do nada, mano. Acho isso muito aleatório. Mas eu tenho certeza absoluta que a qualquer momento vai passar algum acelerado e a gente vai morrer. Não acelerado, mas, sei lá. É, vocês entenderam. Eu acho que na 75 a gente morre. É. As tropas estão ficando raramente muito rápidas. Se eu tivesse só colocado o personagem de Goku, eu acho que isso seria muito mais fácil. Eu acho que não estaria passando até aqui. Principalmente o Madara, né? É, galerinha. Olha lá como que as tropinhas estão virando bem mais rápido agora. Ih, vamos de base, cara. Nossa, depois eu tenho que fazer só uma tropinha. Acho que com uma tropinha fica mais suave, né? Não, mano. Acho que eu não vou nem chegar no 75. Se eu tivesse com o Instigo, isso aqui também não estaria até agora, né, família? Tem isso. Os personagens estariam até lá atrás. E olha como que os personagens estão virando. Mano, o incrível é que tem um Titã aqui voando. Isso aí pra mim não faz o menor sentido de questão. Ah, enfim. Ih, galera. Vocês viram que vai vir um barba branha? Mano, vai vir um barba... Sei lá, diferenciado lá. Barba branca. Diferenciadão. Esqueci o nome dele. Meu amigo, Raibsons, hein? Eu espero que pelo menos um barba branca seja a meta, né, família? E eu espero que isso venha. A grande questão vai ser Estapace, vai ser de Bânia, vai ser do Ovo. Essa questão do evento da Páscoa ainda está em questão, né, família? A gente não sabe como que vai estar funcionando de verdade. Eu espero que eles mostrem logo porque eu estou bastante ansioso, querendo ou não. Acho que vai ser bem top. Ai, cara. O Alstar tem que voltar, família. O negocinho está desanimado esse Alstar. O Frutti falou que vai voltar a ser o Frutti. E antes, né, eu espero que seja verdade. Se não for, eu vou processá-lo. Enfim. Caraca, mano. Acho que a gente vai de base a partir de agora, família. E aquela parte que eu gravei o vídeo pela segunda vez porque eu perdi na outra também. Olha, cheguei até 71. Eu acho que na outra eu coloquei mais Goku, família. É, acho que não deu muito certo essa minha tentativa. Foi meio falha. Ah, pelo menos eu farmei a Esmeralda, né? Porque a gente está precisando. Já que eu fui totalmente base. Eu podia vir no Extreme. Já que eu precisava farmar XP também. Eu preciso farmar muitas coisas. Eu estou totalmente perdido. Ah, galera. Como agora eu estou pobre, eu vou voltar a utilizar os códigos, beleza? 400 geminhas. Mano, esqueci de botar aqui na frente. Pronto. Agora eu estou pobre, mano. Eu tenho que usar os códigos, ó. Pronto, o código. Mano, eu não estava nesse código. New código, 60k. Nowleak, King, Please, Neve, X, Flame, YouTube. Meu Deus do céu, mano. Para que esse código gigante? Deixa eu pegar outro. Mano, é que eu estou pobre. Eu lembrei que eu tenho que pegar os códigos. Esse aqui eu já peguei. Então está safe. Já peguei tudo, galera. Agora eu estou rico de novo. Mentira, mano. Eu só peguei, sei lá, mil tickets. Enfim. F para mim, galera. É isso. Esse foi o vídeo do Infinity com os aéreos. E foi até mais longe de onde eu pensava, né? Se a gente fosse só galo-curvo, a gente conseguiria mais. Enfim. É isso. É nóis. 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 É nóis.